O que é o balanço que faz do workshop? Até agora tudo fantástico, está a correr muito bem, inclusive para mim porque não conhecia o Processing, estou a trabalhar com o Processing. E até agora está a correr bastante bem. Quer dizer, da nossa parte até agora, como digo, está a correr muito bem e entendo-nos muito bem. Agora isso provavelmente será o eco dos alunos, se ficam satisfeitos ou não com o trabalho feito. Eu acho bom ter sido assim um excesso de informação brutal, mas este é para aquelas coisas que é para depois irmos para casa e assimilarmos tudo. Em cima de trabalhando com o Shareware, dá para chegarmos, fazemos olhar um lado e trabalharmos por nós. Mas como apresentação a novos meios, a novos programas, tem sido boa. Agora estamos um bocado ansiosos só para ver os trabalhos finais, os trabalhos finais. Não sei se vamos ter tempo sucessivo ou não, mas em princípio sim. E aí E aí E aí E aí